Uma das coisas mais importantes na nossa vida financeira é ter uma reserva de emergência. E quando a gente está nesse processo, surge uma grande dúvida, que é onde investir a minha reserva de emergência? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se você já gostou do tema, fica comigo nesse vídeo até o final. Fala aí, meus amigos! Meu nome é Gabriel Barbosa, bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. Explicando de forma rápida, a reserva de emergência é um valor que você vai ter aplicado no investimento conservador e com liquidez pra você poder estar utilizando ali caso aconteça algum imprevisto. E não se engane, tá? Mas cedo ou mais tarde, esse imprevisto vai acontecer. E uma boa reserva de emergência é um valor que corresponde a no mínimo 6 meses dos seus custos fixos. Detalhe, se você é autônomo, eu recomendo no mínimo 12 meses, tá? Sendo bem sincero, depois da pandemia eu recomendo 12 meses pra qualquer pessoa, mas 6 meses já tá ok. E quando a gente já tem ou ainda tá acumulando o valor da reserva, é importante que a gente tenha uma aplicação pra poder deixar ali esse valor. Ah, é válido lembrar que a gente não tá buscando altos rendimentos com essa aplicação, beleza? E pelo amor de Deus, não vai me deixar seu dinheiro na poupança porque isso é perder dinheiro. Bom, no caso, existem duas aplicações que são muito utilizadas e que são muito seguras pra uma reserva de emergência. Então já vamos começar falando da primeira. A primeira é o CDB de liquidez diária. Bom, pra quem não sabe, quando você faz um investimento em um CDB, você tá emprestando dinheiro para um banco. E como é você que tá emprestando dinheiro pro banco, o banco vai te pagar juros por conta desse empréstimo. Só que detalhe, você tem que se certificar que realmente é um CDB de liquidez diária. E por que isso? Porque o investimento de liquidez diária permite que você resgate o valor a qualquer momento. Porque, pensa comigo, quando acontece uma emergência, a gente precisa do dinheiro pra já. E a gente não pode ficar perdendo tempo com burocracia pra poder resgatar o nosso dinheiro. Nesse momento, os CDBs que estão mais chamando a minha atenção são os CDBs de bancos digitais, que estão pagando excelentes rendimentos. E pra mim, qualquer CDB de liquidez diária que pague 100% do CDI ou mais, já tá excelente. Outra coisa que eu observo é se eu tenho a garantia do FGC com esse investimento. E pra quem não sabe, FGC quer dizer Fundo Garantidor de Crédito. Quando você tem a garantia do FGC, você tá assegurado em até 250 mil reais, caso aconteça alguma coisa, como por exemplo, se o banco vier a quebrar. Também é válido lembrar que a garantia é 250 mil por CPF. Não adiantaria você pegar 250 mil e colocar em um banco, e 250 mil e colocar em outro, tá bom? Ah, Gabriel, mas em qual CDB eu devo investir? Bom, um CDB que eu curto bastante é o CDB do Banco Inter. E por que isso? Porque o CDB do Banco Inter rende acima de 100% do CDI, é garantido pelo FGC e eu posso fazer o resgate a qualquer momento mesmo. Eu falo isso porque tem muitos CDBs excelentes, como o do C6, por exemplo, que você só pode resgatar o valor em dias úteis e em horário comercial. E caso você queira ver na prática como é que se investe em um CDB de liquidez diária, e caso você também queira aprender mais sobre o CDB de liquidez diária, eu vou deixar dois vídeos muito completos nos cards e também na descrição. Em um deles eu invisto no CDB do Banco C6 e ainda depois mostro quanto que rendeu. E no outro eu faço um investimento no CDB do Banco Inter e também tiro todas as dúvidas referentes ao investimento. Mas não sai desse vídeo ainda não, tá? Assiste esse daqui primeiro e depois você vai lá e assiste os outros dois. E antes de eu partir pra segunda opção de onde investir a sua reserva de emergência, eu quero te pedir de forma rápida pra você deixar o seu like, que é importante pra caramba pro YouTube entender que esse daqui é um bom conteúdo. E já aproveita também e se inscreve no canal porque a gente acabou de bater mil inscritos e a gente tá rumo a mil e cem inscritos. E agora que você já fez tudo isso, vamos pra segunda opção. A segunda opção pra você investir a sua reserva de emergência é no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um dos títulos do Tesouro Direto. E pra quem não sabe, quando você investe um título do Tesouro Direto, você tá emprestando dinheiro pro governo. Outra coisa que é importante você saber é que os títulos do Tesouro são considerados os investimentos mais seguros que existem. Isso porque a chance de um país quebrar é muito pequena. E isso não iria acontecer tipo de um dia pro outro. Ah, Gabriel, e por que o Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic também tem liquidez diária. E entre os títulos do Tesouro Direto, ele é o mais conservador e o mais fácil de entender. E caso você não entenda nada de Tesouro Direto, pode ficar tranquilo que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição um vídeo onde eu explico em 5 minutos os 5 tipos de Tesouro Direto. Ah, Gabriel, mas e aí? Você deveu o Tesouro Selic? Em qual deles eu devo investir na reserva de emergência? Olha, particularmente eu invisto nos dois, colocando metade da minha reserva de emergência em cada um. E eu faço isso porque o Tesouro Selic, por exemplo, só pode ser resgatado em dias úteis. E eu invisto no título do Tesouro através de corretoras. Então mesmo que seja dia útil, quando fizer o resgate, o dinheiro vai pra minha conta da corretora. E eu só tenho a opção de fazer TED pra minha conta corrente. E a TED pode demorar algumas horas pra ser efetuada. Dependendo do horário, o dinheiro pode cair na minha conta corrente só no dia seguinte. Já tendo metade de um CDB de liquidez diária, como o do Banco Inter, por exemplo, eu sei que é só ir lá e fazer o resgate e pronto, o dinheiro já vai estar na minha conta no mesmo momento. Mas isso é o que eu faço pra poder estar aproveitando tanto os benefícios do Tesouro Selic quanto os benefícios de um CDB de liquidez diária, tá bom? Mas agora eu quero saber de você. Onde você vai investir a sua reserva de emergência? Num CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic? Ou vocês vão investir nos dois também? Deixa aí nos comentários que eu quero interagir com vocês. Ah, e caso tenha ficado alguma dúvida, também pode deixar aí nos comentários que eu prometo que eu respondo, tá bom? Então é isso, esse foi mais um vídeo meu. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Caso você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like, que é importante pra caramba pro YouTube entender que esse é um bom conteúdo. E isso vai me ajudar a bater logo as 4 mil horas que faltam aí pra eu ser monetizado. Aproveita também e se inscreve no canal, porque como eu falei, a gente tá rumo a 1.100 inscritos. E caso você queira se conectar comigo, aqui abaixo na descrição vai ter meu canal do Telegram e também vai ter meu Instagram. Então isso é tudo, até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto